Não conhece a comunidade PK, que é o meu grupo de supervisão e mentoria técnica e que eu acredito que lá é o lugar do especialista. Tem pessoas lá que estão ainda se formando especialistas, mas tem várias pessoas lá que são especialistas já, tem uma atuação muito grande já, tem gente com 30, 40 anos de formato lá, tem gente que tá quase se formando, né, então é uma comunidade muito rica mesmo na troca. E você sabe, Ingrid, que quando eu construí a ideia da comunidade, veio do meu grupo de supervisão, que começou a crescer, que eu não queria abrir mão de ninguém e daí eu tinha dois grupos, daí eu decidi juntar esses dois grupos que virou a comunidade e juntando esses dois grupos a gente começou ali a comunidade e hoje é um projeto muito rico no meu coração, assim, né. E eu acho que uma das coisas muito legais é porque, assim, você tá dentro do IPK, mas tem muita gente que não tá dentro de uma equipe, né. E essa pessoa que não tá e que às vezes tá lá no Rio de Janeiro ou tá lá, a gente tem gente do Brasil todo, né, também. Tem gente inclusive de Portugal, temos duas portuguesas, não são brasileiras que moram em Portugal, elas são portuguesas mesmo e que estão dentro da comunidade. E são regiões diferentes, sotaques diferentes, né, pessoas com experiências diferentes também, mas que a gente não fica sozinha, né. Eu acho tão rico isso que você fala de ter uma troca, de ter parceria, de... Você fez uma live, inclusive, ontem, né, né. E é isso, né, de você poder fazer projetos e estar nesse grupo, um grupo que vai continuar sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, né. E a supervisão que também é uma coisa muito importante para nós especialistas, né. Importante e necessária, né. E eu acho que isso, eu acho que a gente precisa ter essa rede pra gente... O ideal é que a gente caminhe junto e não que a gente caminhe separado. Eu acho que é tão mais... É mais interessante, é mais rico, é mais produtivo, né. Eu acho que ter uma rede, ter uma... Tanto ter uma base como ter uma rede, eu acho que é fundamental. Tem um ditado, né, que eu acho que é um provérbio, não sei da onde, mas ele diz assim, que se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado, né. Então, assim, também é outra que parece frase de efeito, mas faz muito sentido, né. Quando a gente tá com outros profissionais que vão passar pelas mesmas dificuldades, ou já passaram, né. E que podem trocar, né. Eu acho tão importante quando a gente tá... Pessoa em cada lugar do Brasil, mas a gente traz um caso clínico e todo mundo se debruça sobre aquele caso clínico. E a gente pode falar assim, não, mas e tal coisa? E se você fizer isso, né. E se você trouxer tal coisa? E a gente faz esse giro, né, que é um giro muito gostoso de uma troca, né. É. Inclusive, sobre isso que você falou agora, né, do provérbio, né, de caminhar junto, foi muito também, passou muito por isso a minha decisão de vir pra cá. É. Porque quando eu trabalhava em Campina, né, eu era muito sozinha, eu não trabalhava numa clínica, eu não tinha uma rede, eu não tinha um grupo. Eu tava ali inserida na comunidade, que já era muito importante por conta disso, mas eu sentia que faltava algo, sabe. E eu acho que também foi algo que eu tinha que ponderar e que foi importante na minha decisão, sabe. Eu acho que o profissional da saúde, de uma maneira geral, ele tende a estar muito solitário na sua prática clínica, né. Às vezes mesmo em equipe, ele pode estar muito solitário. Porque às vezes você tá em equipe porque você tá num lugar, mas você não troca tudo que você troca, né, tudo que você atende. Você vai trocar um caso ou outro, ou quando você tem um caso em comum com um colega. E a comunidade, ela traz a possibilidade de você trocar. De você trocar, mesmo que não seja uma supervisão completa, você trocar no WhatsApp, você trocar, né, com colegas que estão ali, que estão no mesmo nível e que podem acrescentar. Então, essa coisa da gente não estar sozinho e decidir não estar sozinho, né. E querer não estar sozinho, que é o que a comunidade traz, é muito importante. Você sabe que eu tinha uma assistente que um dia ela me perguntou assim, ela não tinha entendido como é que funcionava a comunidade. Ela falou assim, tá, mas qual que é o grande benefício? Eu não sei se eu tava inspirada naquele dia, eu virei pra ela assim, o benefício é pertencer. E foi tão forte que isso saiu, assim, sabe, foi um lugar bem da intuição que eu respondi isso. Hoje eu já explico usando essa palavra, a palavra pertencimento. Porque tem a ver com isso, Ingrid, que você sentiu quando você tava lá em Campina Grande, você atendia no seu espaço, que por mais legal que fosse, por mais que você conversasse com outras pessoas, mas era solitário. Você não pertencia a um lugar, né, você não pertencia a um grupo, você não pertencia a um lugar que você possa dividir, possa crescer junto, né. Então eu acho que o grande benefício de você estar numa equipe hoje, de você estar na comunidade, você até se dizer especialista, porque também é pertencer, né. Você dizer assim, eu pertenço a um grupo de profissionais especialistas em comportamento e transtornos alimentares, né. Então tem um lado assim que é um título, mas que te faz pertencer, né. E essa coisa do pertencimento eu acho que é muito forte, pelo menos pra mim, eu fico até arrepiada quando eu penso nessa coisa do pertencer, assim, né. Como é que isso é pra você? Você sente isso também? Sinto, sinto, com certeza, sim. E eu acho que a gente tem que, essa história que você trouxe, né, da especialização, né, você ser especialista e de certa forma você já está pertencendo a um grupo, né. Faz toda a diferença, porque a gente precisa saber fazendo as escolhas que vão fazer com que a gente se sinta pertencente, né. Claro que tem lugares pelos quais a gente passa que a gente não se sente pertencente, mas a gente tira algo dali, de um aprendizado e tudo mais, mas tem lugares que a gente consegue sentir. E é muito isso, eu acho que eu tenho algo assim, muito ligado a isso, de sensações, né. Que é isso de você sentir que pertence. E aí, eu acho que isso é muito importante. E aí, eu acho que isso é muito legal. Tchau, tchau.